Boa noite. Estivadores paralisaram as atividades em quatro terminais hoje no Porto de Santos. Dois navios estavam atracados e ficaram sem operar. Os prejuízos ainda não foram contabilizados. No posto de escalação do Sabuó, tudo parado. As faixas e a indignação dos estivadores apontam para mais uma paralisação da categoria. A briga é agora com as empresas que transportam contêineres. Eles pleiteiam reajuste nos valores pagos, o que não ocorreu. Com isso, quatro terminais ficaram sem operação nesta segunda-feira. Fichiba unida, jamais será vencida! Fichiba unida, jamais será vencida! Dois navios já estavam atracados e não tiveram como carregar ou descarregar as mercadorias. Com isso, a categoria espera pressionar os responsáveis pelos terminais. Manter as atuais condições, nós temos trabalho de vinculado e de avulso, 50% de trabalhadores vinculados e 50% de trabalhadores avulso. E elas querem mexer nesse percentual. E também nas clausas econômicas, não houve avanço. Elas não querem nem repassar o índice econômico. O movimento nesta segunda-feira era para durar seis horas, mas se estendeu um pouco mais. Caso as negociações não voltem a ser discutidas, um novo protesto não está descartado. O sindicato dos operadores portuários lamentou em nota a paralisação e informou que em fevereiro já havia se posicionado sobre as reivindicações e que sempre se manteve aberto à negociação. Durante quatro meses, o Sopesp disse ter apresentado três propostas, inclusive mantendo a paridade de trabalho com 50% de avulsos até o ano que vem, quando passaria para 25%. Porém, todas foram recusadas pelos estivadores. Foi preso no fim de semana o suspeito de ter matado o diretor do CDP de Praia Grande em agosto do ano passado. Cássio Guedes, de 29 anos, foi preso em Suzano, interior de São Paulo. É conhecido como Tsunami. Foi pego pelos policiais da Delegacia de Investigações Gerais, que fica em Santo André. Guedes é membro de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. E está na lista dos dez criminosos mais procurados do estado de São Paulo. Ele é suspeito de ter matado o diretor de disciplina do CDP de Praia Grande, Charles Dimitri Teixeira, em agosto do ano passado. Ele foi atingido com 60 tiros quando chegava em casa. O carro dele ficou com mais de 46 marcas de fuzil. O outro suspeito é Jonathan Lucas da Silva, conhecido como Closap. Ele continua foragido. Também é um dos bandidos mais procurados do estado. Denúncias podem ser feitas pelo 181. A Secretaria de Segurança Pública oferece R$ 10 mil de recompensa para quem ajudar na prisão do criminoso. Dois homens e uma menor de idade foram presos ontem em Itanhaém por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O grupo estava em uma casa na travessa Arapeí, no Jardim Iemanjá. Após receber uma denúncia anônima, policiais militares foram até o local e encontraram o trio com diversas porções de drogas. Foram apreendidos 26 pedras de crack, 26 pinos de cocaína, uma balança de precisão, uma arma calibre .28, caderno com anotações do tráfico e um rádio roubado. E uma quadrilha que clonava cartões de banco em uma agência do Itaú, na Avenida Conselheiro Nébias, no Boqueirão, em Santos, foi surpreendida pela polícia. Três homens que se revezavam para enganar as vítimas foram presos em flagrante. A polícia já acompanhava a movimentação dos golpistas há pelo menos dois meses. Foram apreendidos R$ 900 em dinheiro e milhares de cartões falsos. No Santa Portal, você encontra uma reportagem que mostra como os bandidos aplicavam o golpe. Agentes do DETRAN e a Polícia Militar realizaram uma blitz neste domingo para flagrar motoristas alcoolizados. A blitz foi bem na Avenida da Praia, no Canal 1. 275 testes do bafômetro foram feitos, 11 condutores foram autuados. A multa para cada um ultrapassa R$ 1.900, sem contar com a suspensão na carteira de habilitação. Seis deles ainda tiveram embreaguez atestada pelos peritos e vão responder criminalmente. O trabalho faz parte da Operação Direção Segura, que tem como objetivo prevenir e reduzir acidentes e mortes no trânsito. Uma parceria entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Santos deve ajudar na elucidação de crimes na cidade. O sistema integrado de monitoramento vai contar com o apoio de policiais civis que vão trabalhar em turnos diferenciados. Eu estou aqui com o Dr. Gaitano Vergili, ele que é o diretor do DEN Inter6 e vai dar mais explicações para a gente. Na verdade, Dr. Gaitano, esse sistema já funcionava por meio da Prefeitura. Como é que vai ser esse trabalho integrado com a Polícia Civil? Com a ampliação das câmeras, com qualidade, que deu para perceber que são de alta qualidade, nós iremos utilizar policiais civis para esclarecer crimes que já ocorreram. Quais tipos de crimes? Principalmente os roubos, os crimes patrimoniais, aqueles que são possíveis de ser visualizados pelas câmeras. Esse trabalho vai ser feito por 24 horas? Como é que vai funcionar? Não, não será 24 horas. Temos policiais diariamente lá, porque nós não temos uma disponibilidade de funcionários para ficar 24 horas. Então, nós vamos atuar após a ocorrência do crime. Quer dizer, nós vamos buscar no arquivo da Prefeitura, das imagens coletadas, aqueles crimes que a vítima ou a testemunha não conseguem identificar o autor. Então, nós vamos buscar com as informações dos crimes, se foi captada a imagem, se a imagem foi captada e nós tentarmos identificar os autores. Isso vai proporcionar também mais agilidade? Com certeza. Uma coisa é nós verificarmos a ocorrência do crime e quem são. Depois é identificar essas pessoas, porque muitas vezes você tem a imagem, mas você não sabe quem é a pessoa. Nós precisamos depois identificar essa pessoa. Identificando, nós vamos aí ter o procedimento, que é o inquérito policial, para responsabilizado pelo crime. Desde os primeiros meses deste ano, mais de mil ocorrências já foram atendidas por meio da ajuda das câmeras. O senhor avalia que é um número positivo? Com certeza, com certeza. Isso auxilia muito a segurança pública, em âmbito geral. Vocês puderam observar, muitas vezes a reportagem mostra, que a polícia consegue chegar logo após o cometimento de um crime e prendê-los. Ou até antes, muitas vezes prevenindo o crime. É evidente que o número de imagens são muito grandes, um volume grande de captação. Não tem gente para ficar lá o tempo todo vendo todas as 500 câmeras, hoje 476 câmeras, o tempo todo. Mas é isso que nós vamos entrar. A polícia civil vai entrar nessas imagens que foram capturadas, que estão no sistema, que não foram utilizadas. Quer dizer, nós vamos buscar aqueles crimes, por exemplo, de um crime de roubo, onde naquele endereço, naquele horário, foi realmente filmado o autor, o cometimento do crime. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor, da senhora Marques, para o Caderno Regional. No fim de semana, foi realizada uma missa de ação de graças para marcar a posse de Dom Tarcísio Escaramuça, à frente da Diocese de Santos. Centenas de fiéis lotaram a Catedral de Santos para acompanhar a primeira missa oficial do bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuça. A missa também contou com a presença dos padres das paróquias da região. Vimos essa palavra aplicando a Maria e também para a nossa vida e, particularmente, para o nosso ministério de bispo e de padres, em modo particular. Hoje, mais uma vez, é manifestação de acolhida, de estar junto, de querer caminhar como igreja. Então, isso enche o coração da gente de alegria, saber que nós somos uma igreja viva, que Deus está conosco, que Cristo nos envia para a missão, para levar a todos a alegria do evangelho, como diz o Papa Francisco. Dom Tarcísio é o sexto bispo diocesano de Santos. Ele substituiu Dom Jacir Francisco Braido, que, ao completar 75 anos, pediu renúncia do governo pastoral. Dom Tarcísio nasceu em Prosperidade, município localizado no Espírito Santo. Foi ordenado sacerdote em 1977 e bispo em 2008, quando atuou na diocese de São Paulo, até junho de 2014. Vamos procurar caminhar com toda a igreja, com a participação de todos, de modo particular, com a participação do clero, todos os agentes de pastoral e também com todas as pessoas que, na sociedade, querem realmente promover o bem comum. Então, o diálogo com todos, a promoção da paz, a promoção da justiça, lutar ao lado dos necessitados. Fieis que acompanharam a missa desejaram boa sorte ao novo bispo. Temos a esperança de que ele vai ser um bispo que já é muito virtuoso e vai muito ajudar a toda a diocese, a todos os fiéis dessa diocese de Santos. Que Deus o elimine muito para que ele possa conduzir muito, muito bem todo esse povo, todas essas ovelhas, os novos filhos que ele arrumou agora. A estrada Caminho do Mar corre o risco de ser fechada novamente para visitação. Os agendamentos já estão suspensos a partir de hoje. Antes da reabertura, em dezembro de 2003, a rodovia ficou interditada por causa dos deslizamentos de terra que destruíram e bloquearam parte da pista. Agora, a ameaça é o pouco fluxo de recursos. A verba destinada à manutenção do local deve se esgotar no próximo mês. A interrupção nas visitas pode ocorrer às vésperas das férias escolares de julho, período de maior concentração de público. E nesse final de semana, teve virada cultural em Santos. Foram mais de 20 atrações entre teatro, dança, cinema e música. Só um carinho. Não quero, obrigado. Só um tiquinho para molhar a garganta. Não estou com sede, obrigado. Dois dias de muita arte, tudo de graça. Mesmo com a chuva, o público lotou a Praça Mauá no sábado à noite. No palco, trio sem a flor. Mariana Idar. Nação Zumbi E Moraes Moreira Além dos shows ao ar livre, teve também apresentação nos teatros da cidade. No palco do Guarani, a companhia altos e baixos com o espetáculo de circo. Não fala que ela tem a borrachona desse dia, mãe. Eu quero comer alguma coisa. E depois do intervalo, as notícias do esporte. Além da análise de Juan Real sobre a participação dos times paulistas na rodada do Brasileirão, você vai ver também todos os detalhes do campeonato regional de natação disputado na Unisanta. Nós voltamos já. No segundo maior público do ano na Vila Belmiro, 13.480 pessoas, o Santos decepcionou os torcedores. Melhor para o esporte, que voltou para Recife com um ponto na mala. O Santos abriu o placar aos 42 minutos em um lance regular. Ricardo Oliveira estava impedido depois de finalizar na trave. Robinho, que não tinha nada a ver com isso, mandou para as redes. Após um erro na saída de bola do Peixe, no início da segunda etapa, o esporte empatou com Joeliton. O Santos voltou a ficar na frente aos 24 minutos. Depois do escanteio cobrado por Lucas Lima, o zagueiro Werley subiu mais alto que todo mundo. Mas o esporte estava disposto a estragar a festa da torcida alvinegra. Aos 47 minutos, Samuel Xavier fez o segundo para a equipe do Recife. Final na Vila Belmiro, Santos 2, Esporte 2. O Peixe volta a campo contra o São Paulo na quarta-feira. O clássico será disputado no Monumbi, às 9 da noite. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. O Santos foi superior nessa partida. O empate acabou sendo um castigo, né, Juan? Teve a oportunidade de fazer o terceiro gol, inclusive, não fez e aí... Pois é, Ele, né? Boa noite. Boa noite, São Luís do Caderno Regional. O próprio técnico Marcelo Fernandes, depois do jogo, falou que sente como uma derrota. E para o Santos foi mesmo. O Santos teve bom volume de jogo, jogou bem, que é o adversário que o Santos vai ter na Copa do Brasil, então é uma expectativa muito grande em cima desse jogo. O Santos jogou bem, mas de novo, ele deu por falhas individuais, aquele toque de bola, ali na próxima área do próprio Santos, incomoda muitos treinadores desse tipo de toque de bola. E dois erros, com a bola nos pés do Santos, acabou gerando o gol do esporte. Pois é, e a nossa defesa também, você vê que os jogadores do esporte tocam a bola dentro da grande área, isso também não pode, né? É inaceitável numa equipe grande como o Santos. E de novo, nos minutos finais, o Santos perdendo a chance de uma vitória, o que é ruim é aquilo que nós já conversamos na semana passada, Irineu Santos vai demonstrando aí, mais um Brasileirão que vai terminar entre os 10, ali, 8ª posição, 12ª posição, parece que não engrena. Tem qualidade, tem jogado bem, mas está faltando, até já li bastante nas redes sociais também, questão de comando, mas eu não questiono o Marcelo Oliveira, ou o Marcelo Fernandes, acho que ele é importante para o Santos, principalmente pelo salário que ele recebe, dentro do que o Santos pode pagar, não acho que é problema do técnico, acho que os jogadores precisam acordar, porque são pontos assim no começo da competição, não pode perder, né, Irineu? Bom, a partida marcou, entre aspas, a despedida do Robinho, né, ele está indo para disputar a Copa América, o Santos vai ficar sem o Robinho por 8 partidas, pelo menos, né, se chegar até a final, ele volta para o Santos? Olha, Irineu, a expectativa é que volte, na quarta-feira vai ter uma reunião entre o presidente Modesto Roma com a advogada do Robinho e o pai dele, que é o representante dele, o Santos, pelo que se especulou aí durante a semana passada, esse fim de semana, vai oferecer um contrato de 5 anos, 36 milhões de reais, dá pouco mais de 7 milhões por ano, o Robinho acho que tinha pedido 8, dentro dessas, essas conversas são nebulosas, a gente não tem de fato que está sendo negociado, mas eu acredito que fique, Irineu, eu acho que é próximo do que ele quer, o Santos é muito importante para o Robinho também, eu acredito que o Robinho é muito importante para o Santos e vale todo o investimento, desde que não seja assim muito louco, mas se o presidente Modesto conseguir chegar lá, vale, porque o Robinho vai dar esse retorno para o Santos, dentro de campo ele dá, e eu acredito que o Robinho também entende que o Santos é bom para ele, e se ele almeja ser o vovozão, o tiozão na Copa na Rússia, com 34 anos que ele vai ter, eu acho que ficar no Santos é primordial para ele, porque onde ele conseguiria bastante dinheiro seria no mundo árabe, atualmente, ou na China, e isso a gente sabe que com exceção do Diego Tardelli, que o Dunga foi buscar ali na China, o mundo árabe e a Ásia são péssimos para quem quer ficar na seleção brasileira, então acredito que vai dar tudo certo, espero, estou torcendo para que dê certo, porque para a cidade de Santos, para Santos é importante a permanência do Robinho, sem ele o Santos vai ficar um time até um pouco sem identidade, Irineu. Bom, só para reafirmar a informação que a gente já havia dado aqui no começo, esse foi realmente o maior, o segundo maior público, não é, Raul? O maior foi contra o Palmeiras, 14.662 torcedores, você acha que o horário do fato do jogo foi às 11 horas, amanhã ajudou esse horário? Eu acredito que sim, Irineu, o torcedor de Santos é um grande mistério, né, muito se fala da questão da vila, mas aí começam a repetir jogos em São Paulo, também não enche, eu acho, Irineu, que o Santista gosta desse horário, até vou usar como exemplo a Portuguesa Santista, por exemplo, que é um time que está numa divisão bem abaixo, né, na quarta divisão, mas você vê que todo jogo ali às 10 da manhã sempre tem mil torcedores, mil torcedores para a Portuguesa Santista é muita coisa, então eu acho que o Santista se encontrou nesse horário, até discutia com o Rubens, o nosso editor adjunto, que quem vem de fora, num horário desse, pode chegar, assistir o Santos, ainda almoçar aqui pela cidade, visitar a praia, E teve muito isso, né, muita gente que veio, aproveitou e depois ainda... Exatamente, quer dizer, é bom para Santos, bom para a cidade, excelente horário, um excelente público, Irineu, porque não foi o adversário, e nem essa questão da despedida do Robinho, que eu acredito que o torcedor de Santos não acredita que ele vá embora, que encheu, para o Santos foi muito bom, teve esse exemplo com o Palmeiras também, também lotou lá o Allianz Parque, então eu acho esse horário muito bom, tem que continuar esse horário, e como o Santos nunca é o time da televisão, né, que sempre tem essa discussão, que insista para jogar às 11 horas, porque eu acho que é uma boa saída para o Santos e para o Santos. Bom, em relação à participação dos outros times paulistas aí na rodada, no clássico entre Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras se reabilitou, venceu por 2 a 0 na Arena Corinthians, gols de Rafael Marques e Zé Roberto. O Palmeiras não vencia três rodadas, primeira no Brasileirão. Pois é, Irine, eu já não venci o Corinthians há bastante tempo, 11 jogos, mas o mais interessante é que nos dois últimos jogos, tem sido a dor de cabeça do Corinthians, ele eliminou o Corinthians dentro da própria casa no Paulistão, e agora fez uma bela vitória, poderia ter sido demais, gols. E dominou a partida. Dominou a partida, o Valdívio, eu acredito que ele fica o ano inteiro esperando para jogar contra o Corinthians e realiza grandes partidas, né. O Valdívio jogou muito... Foi a estreia do Valdívio no Palmeiras. Pois é, jogou demais até o Oswaldo de Oliveira após o jogo, porque o Valdívio também está na situação do Robinho, está indo e não sabe se volta, vai defender o Chile na Copa América e não sabe se retorna. E o próprio Oswaldo de Oliveira falou, olhem essa partida e vejam como ele é importante para a gente, para o nosso time, né. Para o Oswaldo de Oliveira, que vinha de uma semana muito ruim, vai ter agora, pelo menos, as cinco dias que o Palmeiras volta a jogar na quinta, mas vai ter esses dias de muita tranquilidade, que foi uma vitória... O Corinthians tem mais três rodadas aí. Olha, com certeza, foi um jogo muito bom. Mas se vencer o Oasis e classificar na Copa do Brasil, garante mais umas... Acho que garante até o fim do ano. Até o fim do ano. Já o Tite começa a sofrer, porque vem aí o Corinthians numa sequência muito ruim, de eliminações e partidas muito ruins, perdeu bons jogadores. Os jogadores que já estão no elenco estão jogando mal, o Tite vai ter que treinar aí a titibilidade dele, esse discurso maçante dele por muito tempo, porque está difícil para ele. Bom, o São Paulo empatou com o Internacional em Porto Alegre, jogando lá no Beira Rio, foi até um bom resultado esse empate, né? Bom resultado, o Rogério Senna fez uma defesaça que foi comparada... Garantiu 0x0. Garantiu 0x0, de uma cobrança de falta que lembrou quando o São Paulo enfrentou o Internacional e acabou sendo campeão na Libertadores. Acho que do São Paulo foi despido do Milton Cruz, de interino volta a ser auxiliar. Não, o São Paulo apresentou o Osório hoje. O Juan Carlos Osório hoje à tarde, treinador que disse que é o maior desafio da carreira dele e pediu, é óbvio, nenhum treinador vai chegar no São Paulo e vai falar que não quer o Rogério Senna, né? Tem que mimar o Rogério Senna. E ele foi mais um que pediu para que ele estendesse o... Olha o lance. É, uma defesa. É uma defesa espetacular. Espetacular. E ela é bonita para tudo, para o torcedor, para o fotógrafo que vai fazer uma bela imagem. E o Juan... Aquela famosa, falava antigamente, né? Pose, posou para a foto. Posou para... Apareceu na foto, né? É, tem a defesa que sai na foto e a defesa que não sai. O Juan Carlos Osório pediu para permanecer do Rogério Senna. Ele estuda e estendeu o contrato dele que acabaria em agosto, no fim da Libertadores. Estender até o fim do ano. Até com a desculpa que nunca ganhou a Copa do Brasil, vai ter essa chance. É o que mais vale para o São Paulinho e um excelente resultado. Bom, a Ponte Preta continua e é uma excelente campanha, né, Juan? Muito boa campanha. Bateu a Chapecoense 3x1 jogando em Campinas. Com gols do Thiago Alves, Biro Biro, Gil descontou para a equipe de Santa Catarina e o Renato Cajá com um golaço para a ponte e fechou o placar. Pois é. A ponte está em terceiro lugar com oito pontos, um a menos que o líder, o Atlético Paranaense, Juan. O golaço do Renato Cajá, teve um outro de foto também muito bonito. E a ponte com um elenco bem modesto, né? Cerca de 10% do que gastam nos times grandes é a folha de pagamento da ponte preta, com o Guto Ferreira fazendo mais o grande e trabalha à frente da ponte. Bom, em relação à segunda divisão do Campeonato Paulista, a portuguesa Santista e Javaquara venceram. A Briosa bateu o Eco Suzano por 4x0. Dois de Ricardinho e dois do Rodrigão, que deixou de ser dirigente para ajudar o time. E parece que deu resultado. Ele era gerente de futebol. Como é que fica a situação da Briosa agora, Juan, no grupo e qual o próximo adversário? Pois é, Irina. Vale destacar o Rodrigão, que foi mostrar em campo o que os jogadores precisam fazer. Arregaçou as mangas. Vou mostrar para vocês como é que é, né? Ficou mais ou menos assim a situação. Foi lá, marcou dois gols. Ele que estava há um ano sem um jogo oficial. Voltou, voltou super bem. A portuguesa está lá no terceiro lugar. Já vinha algumas partidas sem vencer. Está em terceiro. Com 13 pontos, vai pegar o E.C. São Bernardo, que é o líder do grupo. É um jogo difícil. O E.C. São Bernardo, que já ganhou do Jabaquara, aqui da Baixada Santista também. Partida difícil, mas aí com o Rodrigão, que já estreou com dois gols, espera-se muito dele. Partida em casa, sábados, às três da tarde. Bom, o Jabaquara ganhou da Caneleira, do Diadema, por um a zero. O gol foi do lateral esquerdo, Gilmar. Partida que você acompanhou, VT, ontem aqui pela Santos e Círia TV. Foram 157 pagantes, Juan. Pois é, Irine, eu acho que, como a gente está falando até do horário de Santos, eu acho que o morro impede o torcedor de chegar na Caneleira. Não que o Jabuca não tenha também sua tradição aqui, é uma equipe centenária. Mas o Jabaquara, na quarta vitória seguida, Irineu, até a gente vinha falando que a portuguesa incentiva muito a questão, faz muitas ações de marketing para atrair torcedor. O Jabaquara não tem tudo isso, uma folha de pagamento menor, mas está na frente da portuguesa, em segundo na tabela. Vai pegar o Mauáense fora, uma partida relativamente complicada, está em quinto lugar o Mauáense. Mas o Jabuque e a portuguesa aí seguem firmes, a gente sempre lembra, classificam quatro para a próxima fase. Os dois da Baixada Santista vão fazendo aí a lição de casa, né? Juan, obrigado, viu, mais uma vez pela participação e uma boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, boa noite aos amigos do Caderno Regional. E a Unisanta sediou no fim de semana o torneio regional de natação. A competição serviu para aproximar atletas experientes dos novos talentos e também como treino para disputas internacionais. A piscina olímpica já chama por si só grandes revelações. Imagine agora juntar muitas delas de uma vez só. Foi o que aconteceu neste fim de semana na Universidade Santa Cecília. A instituição foi sede do torneio regional de natação. Foram 35 provas disputadas pelas equipes do Pinheiros, SESI e Corinthians em quatro modalidades. Uma competição muito importante para a gente porque é a prévia do Campeonato Paulista que a gente vai ter em casa. É a prévia do Pan-Americano, né? Para alguns nadadores. Prévia do Campeonato Mundial. E já é um treinamento bem forte para o Finkel, que é uma competição muito importante, onde a Unisanta vai tentar manter o quarto a colocação que foi do Maria Lenk. Atletas da Unisanta como Matheus Santana, Felipe Ribeiro e Poliana Okimoto estiveram presentes. Serviram de exemplo para as novas gerações. A maratonista foi convidada a especial, nadou quatro provas e sempre com o pensamento adiante. Mundial de Kazan na Rússia, que começa em julho. Decisivo para as Olimpíadas. A gente está treinando assim em um nível super alto. As expectativas dos treinamentos estão até sendo melhor do que a gente esperava. A gente vai subir para a altitude agora no próximo mês e se tudo der certo a gente vai voltar melhor ainda, né? Porque geralmente quando a gente sobe para a altitude a gente já volta um pouquinho melhor. E aí depois a altitude é só descansar para a prova. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri